Olá, pessoal. Começa agora o Radar da Semana, o podcast aqui do BTG Pactual, que vai te atualizar dos últimos assuntos. Eu sou Marcele Gutierrez e aqui comigo, Gerson Zan Lorenz. E aí, Mar, tudo bem? Isso aí, turma de peso aqui hoje. Trouxemos uma agenda mais micro aqui para a gente debater assuntos que são muito importantes. A gente já está um bom tempo bastante focado na agenda macro, então acho que agora vai ser legal também dar uma segunda derivada aqui, olhar alguns ativos mais específicos. Trouxemos aí duas feras aí do BTG para ajudar a gente nesse mundo. Sim, quero dar primeiro oi aqui na nossa bancada. Nós estamos aqui com o André Portilho, que é Head de Digital Assets aqui do BTG, então ele vai falar de todo o cenário cripto. Tudo bem, pessoal? Prazer estar aqui. Vamos com tudo, vamos falar um pouquinho dessa parte mais micro hoje. E, para completar a mesa, nós estamos aqui com a analista de ações aqui do BTG, que vai falar das carteiras recomendadas, das ações nacionais e internacionais, da temporada de resultados que está chegando, certo, Vitor Mello? Isso, exatamente, Marcele. Tudo bem, Marcele, Gerson, Portilho? Sempre um prazer, pessoal. Então vamos lá. Bom, eu quero começar aí o nosso papo entendendo os motivos. Até na semana passada, né, Gerson? A gente fez um resumão do primeiro semestre. Mas eu queria entender com vocês, assim, puxando até um pouco ali no cenário macro, a gente viu uma retomada no mercado de ações no primeiro semestre e também em criptoativos. Eu puxei aqui o Bitcoin, ele subiu mais de 80% no primeiro semestre. Então eu queria entender com vocês. Há um motivo incomum ali. Foi a parada de corte de juros do Fed na reunião de junho. Foi também depois dos bancos, do estresse dos bancos regionais, teve um aumento ali, uma expansão da liquidez nos Estados Unidos. Então o que que, no geral, aí, o que que pode ter levado a essa retomada aí dos ativos mais de risco, né, vamos dizer assim? Boa, começar aqui. Acho que, né, fazendo, então, chamou o Vitor pro papo também aqui na parte de equities, né. Acho que o primeiro semestre foi melhor, mas é que a gente, basicamente junho foi bom, né, acho que os primeiros meses ali do ano foram bem difíceis, o que acabou gerando espaço pra também trazer um mês, né, de forte apetite a risco, como foi no mês de junho. Então acho que o junho acabou salvando o semestre, né, na média. Acho que mais no cenário local aqui foi uma conjuntura de melhoras aqui, principalmente, né, a questão do arcabouço fiscal retirando o risco de cauda ali, de uma desancoragem do quadro fiscal. Teve, né, toda a questão também, né, de um arrefecimento da inflação. E o mercado, né, tradicionalmente já é otimista, né, com corte de juros. A curva caminhou, precificou, né, o Banco Central cortando juros em agosto. Então teve uma série de melhorias aqui no cenário local. Tinha um técnico muito fraco, né, assim, posicionamento baixo dos fundos, das pessoas físicas. Então tinha um espaço pra entrar. O gringo fez seu papel, não só um coroa fértil, mas também entrou no secundário. Então acho que foi um mês bem atípico, mas pro lado positivo, né, Vitor? É, exatamente, né, a gente tá acostumado a falar de meses atípicos pro negativo, né. Eu brinco muito sobre isso que a gente fala de volatilidade, o pessoal sempre acha que já pode ser pra baixo, né. Exato. Volatilidade é pros dois lados, né. Vai ser pra cima também, exatamente. Esse é um ótimo ponto. Bom, Jess, acho que você já fez um bom resumo, né. Acho que o primeiro semestre acabou até sendo positivo pro Ibovespa, mas muito pela dinâmica que a gente viu depois do fim de março, começo de abril, a gente viu uma dinâmica bem positiva, né, pros ativos locais. De fato, você tinha todos esses pontos que você levantou, um posicionamento leve, um valuation barato, uma precificação da simetria negativa muito grande já nos ativos também. Então, a partir disso, né, a gente começou a ver uma melhora, né, em todas as discussões. Você teve esse ponto, essa tirada de risco do arcabouço fiscal, isso também começou de alguma maneira que fazia com que as expectativas de inflação caíssem. A gente viu um fechamento da curva longa também muito justificado, até menos pela diminuição do risco fiscal, até mais pela queda da inflação implícita, o que acaba sendo algo até positivo, né, porque, ou seja, você teria mais pra cair por conta da diminuição do risco fiscal, o que deveria ser positivo pra bolsa também. Isso tudo, a gente nem começou a ver, de fato, os cortes na ponta curta da curva, né, a gente nem, de fato, ainda nem começamos a ver os cortes efetivos na Selic. A discussão é de 25 bips a 50 bips, acho que a gente já falou bastante disso no episódio passado com o Scandius. tem se precificado até com mais probabilidade de 50 bips, você tá com 42 bips de corte na curva, então isso acaba sendo muito positivo pra ativos locais, pra nossa bolsa. O que a gente tem visto é ela nesse patamar atual, né, de mais ou menos 120 mil pontos. Fato é que a Vale tem um peso muito importante e não tem performado bem. 25% no ano pra trás, o panorama de China, ele não é tão positivo, nosso time macro até reviu o crescimento de China de 5.7 pra 5.3 com viés negativo, então acho que aqui vale, ele deve continuar sendo um drag aqui da bolsa. Dentro desse patamar e olhando pra isso, a gente começa a ver alguns outros ativos que já performaram bem, né, e aí a discussão, ela sempre, a segunda derivada disso acaba sempre sendo se esses ativos já andaram demais ou não. E na nossa visão não, a gente acha que ainda tem mais pra andar, apesar dessa performance da bolsa muito boa, ex-vale, ter acontecido antes dos cortes de taxa de juros. Os small caps foram super bem, né? Super bem, que teriam acontecido antes dos cortes das taxas de juros e que historicamente acontecem posteriormente ao primeiro corte. A gente acha que ainda tem alguns drivers que ainda não aconteceram de fato. O primeiro deles, o investidor estrangeiro, ele entrou majoritariamente de forma passiva, ele ainda não tem entrado de forma ativa. A pessoa física também ainda não entrou na bolsa, costuma entrar quando o custo de oportunidade fica muito pior na ponta, acho que você já deve estar vendo isso também ali na mesa. Segundo driver, as empresas elas estão menos alavancadas, então a gente acha que aqui também o valuation está mais barato em relação a outros ciclos. Então a gente acha que essas empresas elas ainda têm suco pra tirar aqui ainda, Gerson. Bom, e acho que tem um ponto importante, né? Que a gente sempre fala, o mercado opera em cima de narrativas, né? Então só de a gente ter feito essa chifitada, né? De, pô, por quanto tempo vai ficar os juros altos? Pra já trocar a discussão, se é 25 ou 50, só essa troca de tom, só de ter trocado o assunto na mesa, vamos dizer assim, o mercado já começa a antecipar. Então acho que a gente sempre fala pros clientes, né? O mercado vive, e o Portilha é mestre nisso, operando probabilidades, né? Então, pô, se a probabilidade começou a ficar mais positiva, a turma vai tomar risco e vai tentar antecipar o movimento. A primeira pernada veio, as segundas estão dependendo de outros fatores que já tem gente fazendo conta, né, Portilha? Pensando em que momento aumenta a posição aí, né? É legal essa coisa, a gente tem sempre que olhar pro micro. Quer dizer, o micro e o macro estão sempre ali em combinação, né? Mas no final das contas, como você bem falou, o mercado, ele opera narrativas. O mercado vive geralmente, ele é mono ou duo temático, ainda mais quando a gente tem esses cases macro, como a gente teve talvez aí nos últimos um, dois anos, que foi essa alta da inflação e alta da subida de juros no mundo inteiro. O Brasil foi antes do ciclo, foi muito bem o Brasil nisso aqui, mas sim, basicamente os Estados Unidos subindo os juros, que afeta o mundo inteiro, porque o dólar é a moeda do mundo. Agora, é muito interessante, até a gente dando essa diferenciação que teve no Brasil nesse primeiro semestre, principalmente no primeiro trimestre, né, que no primeiro trimestre teve ali, e foi impressionante, cara, e isso, o cripto, foi muito parecido até com ações de tecnologia lá fora, com o Nasdaq, assim, cara, virou, dezembro foi um mês péssimo, sem liquidez, ninguém fez nada, virou o ano, cara, e para assim, ah, não, beleza, era aquela coisa de peak inflation, peak rates, ou seja, a inflação já está no pico, já que ela ia chegar, a taxa de juros, então, consequente, também já está no pico, pode subir um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas sim, vai ficar lá fora, nessa casa, de cinco, cinco e pouco, não é que aí os juros vai para nove, dez. E aí o mercado já começa a antecipar, e isso fez com que ali no primeiro trimestre você tivesse toda essa repensificação dos ativos de risco, principalmente, ação de tecnologia, cripto, em torno disso aí, tudo muito, muito correlacionado. O Brasil ficou um pouco para trás, quer dizer, ficou bem para trás, por quê? Porque a gente tem uma narrativa aqui que, governo novo, mudança política, mercado até mais animado no ano passado, começou com um discurso político muito ainda inseguro e muito torto, ajustemos para cá, você começou a ter uma visibilidade maior de que, olha, o Congresso segurou muita coisa, você não vai ter reversão de várias reformas importantes que foram feitas, dólar começou a melhorar, visibilidade de queda de juros aqui, aí de repente o pessoal acorda para a Bolsa, e aí o que é bacana, tem aquele primeiro movimento de repensificação. E aí depois que esses cases macro, que são muito preponderantes, ainda mais dessa coisa de inflação, de queda e de alta de juros, quando esses cases começam a ter uma visibilidade maior, ah, beleza, então vai parar por aqui, vai começar a cair, aí a gente começa a conseguir olhar para o micro. Porque se não for o analista, micro é uma frustração danada, porque a coisa está barata, mas o juros sobe, ela fica mais barata. Ninguém quer nem fazer o call. É, então assim, a gente fica assim, deixa a calculadora de lado, porque aí nesses momentos agora que a gente começa a ter um pouquinho mais de visibilidade, um pouquinho mais de estabilidade nessa parte macro, aí você vem para o micro e começa a ter as diferenciações, é, ah, pô, vale estar ruim por causa disso aqui e disso aqui, mas esse setor está melhor por causa disso, disso e disso. Então assim, aí começa a ter, você vai começar a ter muito mais trabalho agora do que tem provavelmente no primeiro semestre. Não, e é interessante esse ponto aí que você está colocando, porque de fato a gente acha que de maneira ampla a Bolsa ainda é uma ótima oportunidade, mas já tem papéis que parecem já ter precificado a parte inteira, ou maior parte do, pelo menos do ganho operacional e do custo de oportunidade mais baixo, que taxas de juros menores trariam para a posição. Então o stock picking, ele acaba se tornando muito mais importante, mas de maneira ampla, poxa, é ter uma curadoria que seja importante aqui, e isso que vai ser o gerador de alfa da carteira do cliente. Boa. Um ponto também, porque eu queria aproveitar, né, a Mar comentou bem o Bitcoin aí, 80% no primeiro semestre, fez uma grande recuperação e tal, e a gente viu que lá fora a grande também, a maioria da performance é explicada ali pela inteligência artificial, né, você pega NVIDIA, Microsoft, Google, Meta e tal, 10 ações fizeram 97% da performance. Nessa linha de inteligência artificial e cripto, você vê algum, o que tem de sinergia ali, são mercados techs mais diferentes? É, vamos lá, eu sou um pouquinho menos animado com essas narrativas todas, assim, a inteligência artificial, várias ondas de inteligência artificial nos últimos 30 anos, tá, e em cada uma dessas ondas, você tem aí a narrativa de que, ó, ferrou, vai mudar tudo, ano que vem não vai ter ninguém mais, vai ter emprego, todo mundo vai surgindo por robô, de novo, não é a primeira vez que isso acontece. O que tem de diferente nessa hora agora, é que, assim, a inteligência artificial que a gente está vendo, que a gente está usando hoje, ela está sendo construída e está se beneficiando de uma série de outros avanços que nas outras ondas não tinham. Então, hoje, você tem por cloud computing, você tem processamento de dados absurdos, você tem computação muito mais barata, você tem capacidade computacional muito maior e permite que a gente tenha dados numa quantidade muito mais absurda que você não tinha, inteligência artificial, sem dados, ela não funciona. Então, a gente vê essas coisas, esse chat de apetite da vida aí, que, assim, a gente, eu que peguei a transição toda na loja para o digital, parece meio bruxaria esse negócio, tá. Outro dia eu estava mostrando com a minha mulher lá, a gente está fazendo um negócio, só vamos testar aqui um dia. A gente testou e o cara começa falando assim, pô, cara, quase você deixa isso de lado aqui porque... Não quero saber, não. É impressionante. Então, talvez, agora a gente vai ver com essa coisa de impactos maiores. A relação disso com o cripto ainda não está muito clara para mim. Então, aí, para mim, tem um pouquinho de espuma e, assim, narrativas muito, assim, talvez mais animadas. Mas, assim, acho que vai ter muito mais impacto em outras ações notas do que antes pegar a cripto, tá. E aí, só falando um pouquinho da parte do Bitcoin, que tem uma coisa muito interessante, até pegando esse macro com o micro. De novo, primeiro trimestre ali, recuperação total, ativos de risco, ações de tecnologia, cripto, tudo muito, muito correlacionado, correlaciona muito no primeiro trimestre. A partir ali do... E eu estou falando mais com o mercado americano, tá. A partir ali de março, quando teve o evento do Silicon Valley Bank, que foi no, se não me engano, foi dia 9 ou 11 de março, se não me engano, a gente começou a ver um comportamento diferente e, aí, sim, entrando mais o micro, impactando, principalmente se você pegar Bitcoin contra esses outros ativos de risco. Bitcoin outperformou, ou seja, ele performou muito melhor do que as outras cripto, porque começou a ter visão, opa, peraí, tem problema no sistema bancário americano? Cara, Bitcoin é uma saída para isso aqui, tá. Esse foi o primeiro descorrelação. Se você olha o primeiro tri desse ano, muita correlação Bitcoin com o resto do resto. Segundo tri, a correlação do Bitcoin com as outras cripto, com as outras cripto até, mas com o resto do mercado, de ações, por exemplo, nos Estados Unidos, diminuiu bastante. O que ajudou mais isso agora no último mês foi a questão, primeiro, para a parte negativa, a questão regulatória nos Estados Unidos, que, de novo, impactou para baixo. E agora, mais recentemente, uma série de pedidos de ETFs, de novos pedidos de ETFs de Bitcoin nos Estados Unidos por grandes players, como Fidelity, BlackRock. E com o mercado começando a precificar que, embora a SEC, que é a CVM dos Estados Unidos, ela ainda... A gente não tem ainda um ETF de Bitcoin spot nos Estados Unidos. A SEC nunca aprovou. A CVM dos Estados Unidos nunca aprovou isso aqui. Só que, geralmente, no passado, eram os players mais de cripto. Agora, tem gente de peso. BlackRock, Fidelity... Tem voz, né? Tem voz. E, assim, o pessoal está começando a questionar mais o regulador. Nos Estados Unidos tem muito mais isso do que tem aqui. Vem cá, o SEC. Tá bom. Me diz, então, como é que eu faço? Isso aqui que você queria que eu fizesse, eu já fiz. Isso aqui eu já fiz. E agora? Por que você não vai deixar? Entendeu? Então, assim, e o mercado está começando a precificar que isso aí vai acontecer. Isso aí acontecendo, você tem um potencial... Cara, o BlackRock é o maior asset manager do mundo. Você tem um potencial de trazer muito inflow de clientes hoje que não estão nesse mercado para isso. Ontem, o CEO da BlackRock, o Larry Fink, ele fez uma entrevista na... Não sei se foi na CNBC, não estou certo aqui, qual foi a rede americana. E, falando muito disso, ele falou, ó, Bitcoin, para ele, é aquela narrativa de um ouro digital, é uma saída ou é uma alternativa de reserva de valor ao que você hoje foi uma digital. Então, assim, isso confirmou essa descorrelação que a gente viu no último prédio de Bitcoin. Aí, do lado do cripto, você tem o Bitcoin, claramente, com a sua tese mais de reserva de valor de ouro digital e você tem as outras cripto, principalmente do Ethereum, que aí sim tem uma tese muito mais de tecnologia, muito mais de plataforma e que tem se desenvolvido da parte micro da tecnologia muito nos últimos 12 anos, apesar do mercado ter sido muito negativo. Eu acho que... Teve um podcast que você vê aqui, Portilio, que eu lembro, e aí acho que estava no meio daquela confusão, acho que era Three Arrow Capital, os fundos e tal, você comentou que no final do dia poderia ser até um bom stress test para a tese do Bitcoin que ia amadurecendo. Dá para dizer hoje que talvez tenha uns meses já esse podcast, hoje o mercado cripto está bem mais maduro, já passou por pandemia, já passou por alta de juros nos Estados Unidos, já passou por fraude, já passou por coletor, por fundos que se alavancaram, já passou por vários episódios que as ações também passaram e etc. Então hoje dá para dizer que é um mercado mais maduro já? Sem dúvida alguma, cara. Assim, a cada... Isso a gente sim acontece em cripto, mas acontece nos nossos mercados sazonais. A cada crise, a cada bolha onde os preços ficam exacerbados, a cada estouro de bolha que você tem muita perda de destruição de riqueza, a cada sequência, cada ciclo desses, o que sai do outro lado sai muito mais forte do que estava antes. Então hoje, claramente, você tem uma indústria muito mais madura dos participantes, muito, vamos falar assim, dos participantes mais aventureiros ficaram pelo caminho já, ou das pessoas que, de novo, cara, cripto ano passado, você teve todos os erros, aquilo é o brinco, o pessoal, como a gente cometeu em cripto todos os erros que a indústria financeira demorou 100 anos para cometer, o mercado de cripto cometeu em um ano só, tudo, alavancaia excessiva, falta de controle de risco, falta de gestão de risco, falta de compliance, falta de governança, fraude, tudo isso aconteceu. E muita gente desses maus atores ficou pelo caminho. O que está acontecendo agora? Ficou claro que a regulação tem que existir, então acelerou a regulação em várias partes do mundo, Europa já tem a regulação aprovada, entra em vigor no ano que vem, Inglaterra, que está um pouquinho para trás, até agora uma concorrência regulatória com a Europa está andando também, Brasil está muito bem posicionado, já tivemos uma regulatória aprovada no ano passado, esse ano a presidência aqui que faz, indicou o Banco Central para fazer o detalhamento infralegal da legislação, então assim, está andando, muito CVM também está andando, então assim, sem dúvida alguma é um mercado muito maduro e que está acontecendo na classe de convergência, onde você tem uma tecnologia que é muito boa, que consegue trazer ganhos de eficiência para o mercado, para a economia muito grande, saindo do nicho dela, a tecnologia começa do nicho ali, os adóbitos, e começando a convergir com os participantes tradicionais, com regulação, com compliance, com governança, com as melhores práticas que a gente no mercado tradicional já faz há muito tempo, então assim, é legal que assim, você tem a coisa nova da tecnologia, mas muito do que a gente tem, cara, é relação comercial, é comportamento humano, é mais do mesmo, entendeu? Então, e sem dúvida alguma, os Estados Unidos estão um pouco atrasados nessa questão de regulação, a discussão lá está cada vez mais acirrada, os reguladores, principalmente a SEC, está sendo muito questionada pelo mercado cripto e começando a ser questionada pelo mercado tradicional também, se ela não estaria pesando demais a mão e o que isso estrategicamente pode impactar nos Estados Unidos para daqui, sei lá, 5, 10 anos, muito comparando até com o que aconteceu com a internet, então assim, é um mercado muito mais maduro e com aplicações e casos de uso começando a amadurecer e começando, aí sim, chegar no consumidor final e chegar no grande mercado, no final das contas, tecnologia nova tem que ter isso, se ficar só num nichozinho ali, cara, aí eu brinco, é Tamagotche, não serve para nada, o pessoal não lembra quem é Tamagotche aí, o pessoal mais novo, pesquisa aí. Estilo virtual. É, exato, e assim, tem que ter, só que demora um pouquinho até você sair do nicho ali e você começar a ter aplicações e casos de uso que você consiga atrás do mercado, é exatamente esse momento que a gente está agora. E, Portilha, aproveitando até esse gancho tal do Gerson, eu já vi diversas entrevistas suas, a gente já gravou diversas vezes, você falando que cripto é muito mais do que o Bitcoin, é uma inovação aí tecnológica. E a gente viu, né, aqui no BTG, a gente teve um lançamento recente, teve o BTG Doll, estou vendo aí diversas notícias que o Banco Central está com o Real Digital, os testes neste ano, então eu queria entender um pouco com você aí quais são essas inovações que a gente está vendo ultimamente, depois quero detalhar também com o Vitor um pouco mais de inteligência artificial, impacto em ações, como que ele está vendo. Claro. Vamos lá, e isso é legal porque isso é bem micro, tá? Vou fazer uma forma breve aqui, cara. O cripto começou com aquela ideia que veio lá de uma coisa mais libertária, mais anarquista, até mais austríaca, vamos falar assim, de você ter um dinheiro independente do Estado, isso é uma tese, veio disso aí. Só que, para você criar o Bitcoin, que foi a primeira cripto que o Satoshi criou, e para ele criar esse Bitcoin, que nada mais é com a tentativa de ser uma moeda, um dinheiro digital com as mesmas características, ou características próximas do teu dinheiro em papel físico, que é isso, você não tem que ter KYC, você não precisa de identidade, qualquer transação que você faz, ela é final, se eu compro um refugiado, eu te dou uma nota de 10 reais, essa transação está feita, você não tem que saber quem eu sou. Tudo isso, para ele conseguir fazer isso em formato digital e descentralizado, ele teve que desenvolver um sistema, uma tecnologia que tem várias partes, tá? Uma delas é o blockchain, que é essa base de dados distribuída. E o que é bacana? é que a grande inovação foi essa rede, foi essa tecnologia nova que ele teve que juntar para permitir que o Bitcoin existisse. Então, assim, a moeda que foi a criação do Bitcoin é como se fosse a primeira aplicação dessa tecnologia de cripto. E quando a tecnologia é boa, ela começa com uma aplicação e ela tem flexibilidade para as pessoas continuarem desenvolvendo ela e você criar outras aplicações, outros usos que não foram os imaginados inicialmente pelo criador. Eu dou exemplo que a internet foi assim. A internet começou com uma aplicação militar, tá? Porque, pô, o meu centro de comunicação está aqui. Se cai um míssil aqui, eu não falo mais ninguém da minha tropa. Então, eu tenho que descentralizar essa forma como a comunicação acontece. E depois, a tecnologia era boa e as pessoas começaram a inventar outras coisas para essa tecnologia. E a gente está aqui hoje fazendo esse podcast aqui ao vivo via internet porque isso começou lá. e a mesma coisa acontece em cripto. Começou, então, assim, cripto não é moeda, moeda é apenas a primeira aplicação dessa tecnologia de cripto. Então, você vai ter, na nossa visão, começando com a indústria financeira, que é o nosso negócio aqui, vai ser a nova infraestrutura da indústria financeira vai ser cripto. Então, assim, bem na parte micro é isso. E é muito importante para a gente que está falando aqui de mercado e investimento, a gente conseguir olhar a parte de mercado que é impactada por questões macro. O mercado faz as suas próprias coisas de vez em quando, mas a gente não deixar de olhar a parte micro. E a parte micro principal nisso aqui é a tecnologia. O que a tecnologia está desenvolvendo? O que ela está permitindo a gente fazer de caso de uso que, no final das contas, vai trazer valor para esse investimento. e isso agora, de novo, está acelerando absurdamente. Apesar do mercado nos últimos 12 meses ter sido dos piores mercados em termos de preço, de cripto, de volatilidade, de problemas, na parte da tecnologia foi talvez os 12 meses que ela mais desenvolveu. Então, se você pega a rede do Ethereum, que é hoje uma base para essa coisa de você criar novas aplicações, você teve dois upgrades absurdos na rede e as pessoas, assim, às vezes elas não dão o devido grau de importância, da complexidade você fazer um upgrade numa rede que é descentralizada. Imagina, se é difícil fazer um upgrade num Windows da vida, imagina com o médico você fazer numa rede que tem milhares de pessoas participando dela no mundo inteiro. E hoje você tem uma rede robusta que funciona, que está crescendo e que, no caso do Ethereum, tem valor sendo gerado não só para a rede, mas também para o token nativo dessa rede, que é o Ether. Então, assim, aí entra o micro total nisso aqui. E eu tento sempre, Vitor, fazer analogias até para ver, cara, vem cá, existe algum framework nosso de valuation que a gente já conhece que a gente consegue aplicar aqui? Não, ó, então eu consigo aplicar isso aqui, mas eu tenho que usar outra coisinha aqui também para entender se isso aqui está caro ou se está barato. Então, assim, é um desafio bacana. Não, sem dúvida. E até sobre o ponto que a Marcele comentou, eu vou até beber um pouco do que você falou, começando falando um pouco de inteligência artificial, como a gente vê nessa parte macro, e aí chega um pouco depois no micro e alguns players. Eu acho que quando a gente está falando hoje de inteligência artificial, leia-se produtividade. E esse é o mais importante aqui. Quando eu analiso, quando a gente analisa globalmente falando, em 2040, é esperado que a população global tenha uma média de idade de 40 anos. Para você conseguir manter os atuais níveis de produtividade, você também precisaria que a taxa de reposição, o índice de nascimento fosse em 2.8. Ele está em 2.3. Então, basicamente, o que eu estou falando aqui é que você tem uma população mais velha com uma taxa de reposição menor. Isso aqui é e uma expectativa de vida mais alta. Isso seria essa média global. Exatamente. Se olhar para os países envolvidos, a taxa de reposição é 1.5. Perfeito. Exatamente. A média é global. Então, assim, engloba a Índia, que não tem nenhum desses problemas aqui que eu estou falando. Engloba a China, tudo bem. Enfim, é uma outra questão aqui, mas engloba a Índia. E aí, quando a gente fala sobre isso, o que eu estou falando aqui, basicamente, é que em algum momento você vai precisar ter reformas previdenciárias, você vai precisar também ter reformas tributárias e provavelmente o que você está falando é também de expansão de gasto fiscal dos governos. Quando você fala disso tudo aqui... Mais. Quando você fala disso tudo e ainda coloca um outro problema aqui, poxa, você está tendo expansão fiscal, você provavelmente também tende a ter uma inflação mais persistente, o que jogaria também as taxas de juros globais para um patamar mais alto persistentemente, você tem um jeito de resolver essa equação aqui, que é com maior produtividade. Resumindo, a gente vai ter mais pessoas aposentadas, menos idade produtiva e menos gente chegando para chegar na idade produtiva. E menos gente chegando e essas pessoas, elas precisam sustentar as pessoas aposentadas e provavelmente isso vem via reformas tributárias e etc, colocando um peso maior na população mais nova, taxas de juros também mais altas, o que desestimula a produtividade. Então assim, o resumo dessa história inteira aqui é que você precisa de mecanismos que te deem maior produtividade. Aqui no final das contas, a produtividade é um antídoto para esse cenário que você está pintando. Exato. Mais gasto fiscal, consequentemente mais inflação, consequentemente mais juros, atrapalha a economia como um todo. Qual é o jeito a outra variável que faz isso aqui para você ter mais produtividade? É isso. No fim das contas é que se você tiver mais produtividade você consegue fazer essa equação fechar. Qual tanto mais de produtividade? Não sei, não faço ideia. Mas quando a gente está falando de cripto, a gente está falando disso. A gente está falando de mais produtividade. Quando a gente está falando de inteligência artificial, a gente está falando disso. A gente está falando de aumento de produtividade. Então, eu e acho que a visão assim, eu sou extremamente positivo e tenho uma visão muito, muito, muito bullish aqui. Não queria usar o termo, mas muito bullish aqui. Tanto para cripto quanto para a inteligência artificial. Essa é a discussão de longo prazo. Essa é a discussão da ferramenta. Vamos discutir agora o micro e o que está dentro das companhias hoje. NVIDIA, por exemplo, eu acho que é o maior expoente aqui. Poxa, quando a gente olha para uma empresa que reportou um resultado normal aqui, acho que o mercado até já esperava, foi um resultado de 7 bilhões, subiu, a gente até falou sobre isso no último podcast, mas acho que vale citar aqui de novo, o guidance que a companhia deu foi de 11 bilhões, foi muito mais forte do que o mercado esperava e isso fez com que as ações performassem super bem no aftermarket do dia da divulgação de resultados. O papel subiu quase 30% no dia da divulgação. Quando a gente, poxa, beleza, sentamos, vamos fazer um pouco de conta aqui, a gente deu o benefício da dúvida para a companhia e falou, vamos pegar esses 11 bilhões que não é o histórico, que não é o run rate, mas dado que a inteligência artificial tem chamado tanto mais atenção, vamos pegar esses 11 bilhões no trimestre, vamos projetar esse nível de receita para o ano inteiro, ou seja, o estimado pelo consenso de mercado era de 27 bilhões para 2023, a gente estimou 44 bilhões, patamar muito mais alto. E aí a gente falou, vamos ver quanto é que essa ação deveria negociar. Dentre as nossas contas, e aqui é um cenário de sensibilidade, a gente chegava entre 320 e 380 dólares por ação em um cenário já na nossa visão pelo menos otimista, pelo menos otimista. A ação agora está negociando a 430 dólares. Então, o que parece ter implícito no preço da ação atual é uma expectativa de crescimento muito forte em que se em algum momento isso não é cumprido, talvez o desespero do mercado, talvez até a punição do mercado para essas ações ele seria muito grande também. Então, é basicamente por isso que a gente acha que a NVIDIA hoje ele não é um play atrativo, não é porque não negocia algo que tenha valor, mas é muito mais porque a expectativa embutida nas ações já são muito maiores do que a gente acha que a empresa consegue entregar no curtíssimo prazo. O mercado se antecipou muito, né? É o tal da narrativa que eu explico. É o tal da narrativa, é o tal da narrativa. Então, assim, nos parece hoje e aí com toda essa questão de taxa de juros a gente poderia ficar aqui três horas falando sobre isso também sobre o mercado americano, mas nos parece hoje que o mercado americano ele é menos atrativo, o mercado americano de equity, de renda variável ele é menos atrativo, você tem um prêmio para alterações extremamente magro, desde 2015 você não vê o prêmio para alterações tão magro quanto o atual, 3% no S&P quando a gente usa a taxa de juros real, no Nasdaq dois desvios padrão abaixo da média então também muito magro Russell 2000 que aí era até uma discussão que, poxa, então vamos para as small caps americano está todo mundo performando bem o prêmio para alterações também está abaixo da média então você, assim, você está quase que sem opções claríssimas para investir no mercado americano para onde a gente tenta fugir um pouco aqui para empresas de qualidade em que você tem expectativas de lucro mais baixas em relação ao mercado ou embutidas em plícitas expectativas de lucro em plícitas mais baixas porque aí se houver frustração a frustração ela deveria ser menor no preço da ação e em empresas que sejam large caps também então você acaba conversando muito aqui qualidade e large caps então até puxando aqui a carteira recomendada de BDRs eu até procurei se não me engano não tem NVIDIA na carteira não, não tem a gente tinha no mês do resultado a gente estava otimista com o resultado no mês do resultado a ação subiu quase 50% a gente pegou essa alta e aí depois a gente ficou puxa acho que a simetria de risco aqui ela não faz muito sentido pode ser que o papel suba mas a simetria não nos faz muito mais sentido aqui então a gente decidiu tirar indo nessa linha que você falou eu vi que nesse mês de julho entraram cinco papéis Tesla Amazon Meta Ele, Lili e Exxon Marcelo na verdade a gente até na carteira a gente escreve isso a gente faz uma uma diferenciação fatorial também que fator a gente está mais exposto a nossa maior exposição ao fator de qualidade e a nossa menor exposição ao fator de crescimento growth e aqui a ideia basicamente da edição desses papéis sendo muito sincero a gente até deu sorte porque Tesla na virada da carteira ela reportou vendas melhores do que o esperado mas assim e hoje o Meta lançou a rede social nova deles a rede social a thread mas no fim das contas a única coisa que a gente queria fazer com a maioria dessas mudanças era ficar um pouco mais próximo do benchmark então a gente Tesla tem 3% da carteira é exatamente o que o nosso benchmark tem meta 3% da carteira o benchmark tem 2.6 então assim a gente tentou ficar um pouco mais próximo porque a gente admitiu internamente que cara tem alguma disfunção talvez no mercado não sei se é a melhor palavra mas alguma disfunção no mercado que a gente não está conseguindo identificar tão bem e vamos ficar um pouco mais colado na carteira enquanto a gente não tem empresas de uma convicção muito forte hoje as nossas maiores convicções elas são relacionadas ao setor financeiro a gente está bem over benchmark no setor financeiro a gente acha que a maior parte da crise ela já se dissipou o stress test do Fed ele veio em linha também com esse discurso a gente tem uma visão muito positiva para o CIT a gente acha que é um banco que negocia num valuation muito barato enquanto o ROE já está normalizado e esse ROE deveria levar a expansão de múltiplos que geraria retorno melhor para a ação e a gente também gosta muito do JP Morgan que é um banco extremamente defensivo e aí Berkshire é um apunhado de coisas acaba ficando financeiro mas 40% é Apple então a gente tem uma convicção maior no setor financeiro por isso a nossa overexposição a nossa sobrealocação no setor financeiro de resto a gente tentou ficar um pouco mais colado no benchmark até Exxon por exemplo poderia ser uma discussão e a gente recebeu perguntas nessa linha de que a gente está falando de uma eventual recessão ou pelo menos desaceleração preço do petróleo baixo o pessoal corta o tempo inteiro produção e mesmo assim o petróleo não reage a gente até fala bastante disso no Morning Call né Gerson por que vocês colocaram o Exxon agora poxa ficar mais colado no benchmark e de novo a lógica inversa é de NVIDIA eu acho que aqui já tem tanta notícia ruim precificada que se você tiver um pequeno respiro positivo você acaba pegando uma ação você não precisa de um punhado de notícias positivas mas uma ou outra notícia positiva já te faz ter um respiro importante margem de segurança margem de segurança Seth Klarman margem of safety exatamente isso e aproveitando que você falou do City do JP Morgan a temporada de balanço dos Estados Unidos está aí e na próxima sexta-feira não amanhã na outra semana esses dois bancos divulgam né os resultados o que a gente pode esperar aí porque a gente sabe que os bancos além da importância dos resultados é importante olhar o guidance eles também são um termômetro aí do mercado como um todo você se adiantou né Marcelo eu sempre falo isso de fato presta atenção sim a gente acha que é extremamente importante escutar o que os principais players falam sem dúvida nenhuma o mais destacado é o Jim Diamond do JP a gente acha que a temporada de fato ela começa a gente tiveram uma ou outra divulgação recentemente a temporada de fato começa na próxima sexta no dia 14 com o JP Morgan e alguns outros bancos não diria que a gente está otimista com grandes com grandes divulgações mas a gente acha que vai ser uma temporada uma série que muitos dos riscos pelo menos relacionados ao setor eles já serão dissipados então os bancos vão vir a gente acha que vai vir com uma base de depósito sólida a gente acha que também que o speech dos principais C-level dos bancos ele vai ser muito bom em termos de poxa a gente deixou de vir saídas a gente não está precisando pagar mais caro para os nossos depósitos em relação aos bancos regionais até a gente acompanha um pouco menos mas enfim acho que a história aqui é diferente e tem uma discussão importante aqui e não desprezível de CRE que é do mercado imobiliário o Wells Fargo ele é o banco mais exposto a essa discussão então também levantaria essa bola acho que é bem importante escutar também o que o C-level do Wells Fargo vai falar e o ponto legal para a gente comentar eu acho estava dando uma na segunda semana a gente teve a divulgação da carteira Tensin também o Victor participa lá o Cadu e o Turma eu acho que teve uma shiftada de tom que eu acho que é interessante também a gente brinca ali que a carteira é quase igual a do Copom a gente vai olhando o que está mudando ali no tom do Cadu e você percebe que ele altera algumas frases ali e fica mais construtivo para o segundo semestre inclusive tem uma grande alteração na carteira mais na economia local e tal e acho que a gente conversou bastante com os clientes e eu acho que é bacana ver o quanto que vai se construindo essa narrativa para que a gente tenha esse movimento de troca exato quando a gente olha para o tom da carteira sem dúvida ele é o tom mais otimista a carteira tem performado só destacar só destacar que a Tensin são ações brasileiras locais que a gente estava falando nesse cenário internacional a gente mudou a gente fez esse shift né Marcelo exato a gente tem a nossa carteira de ações internacionais também está performando super bem no ano não está com alfa mas está com perto de 14% de performance em relação a nossa carteira onshore a Tensin a carteira flagship teve essas mudanças uma carteira dovish como a gente brincava aqui agora há pouco e sem dúvida nenhuma com um viés muito mais doméstico com essa mudança de tema do mercado ano passado a gente tinha basicamente o mercado conversando sobre exportadores sobre commodities você tinha inflação alta e atividade alta então óbvio você foge para commodities agora você virou um pouco e aí falando do onshore você tem uma atividade ainda forte e um eventual começo de queda de taxa de juros como a gente discutia no começo do programa esse cenário a gente fica muito mais otimista para ativos domésticos o que a gente acha aqui que é o principal cuidado que o Cadu sempre faz isso com maestria é ter empresas que tenham qualidade tem empresas que de fato e aí eu acho que esse aqui é o grande jogo da bolsa você achar essas assimetrias não necessariamente porque poxa você acha que tudo vai subir de preço você investir em qualquer empresa ou em qualquer nível de empresa também então uma vez que a gente começa a ver o doméstico melhora e os valuations ainda atrativos 4.5 prêmio para aterração no Brasil 10 de preço-lucro aqui é ex-petro e vale os dois um desvio padrão distante da média ainda então a gente fica sem dúvida nenhuma mais otimista para o doméstico sim, Gerson acho que ele também na parte toda que ele faz até uma uma atriz de simulação de preço e tal que se tivesse esse preço-lucro voltando para a média a gente está falando que eu vejo já 140 mil pontos então acho que isso acaba todos os parênteses aqui possíveis que dependem a frente acho que dá para a gente ficar mais construtivo sem dúvida esse é um bom ponto essa matriz de preços que ele coloca ali basicamente um exercício fazer uma conta a partir do ROE do crescimento do crescimento esperado também e a gente chega ali num cenário entre o 3 e o 4 que ele costuma colocar como uma média seria 130 mil pontos mas se a gente ficar um pouco mais otimista e a gente for para o valuation histórico da bolsa que é de 12.4 vezes que é o cenário 5 a gente estaria falando de 150 mil pontos então se a gente tiver uma ajuda de exportadores ou eventualmente de China a gente pode estar falando desse cenário até um pouco mais otimista lembrando que esse 3 e 4 é basicamente o que está implícito hoje no Focus então enfim isso aqui ajuda a colaborar nesse nosso discurso de que a gente ainda acha que há espaço para valorização na bolsa brasileira e é o que a gente a carteira é o que a gente tem visto na tela ontem mesmo na quarta-feira a gente viu o Ibovespa subiu enquanto Nova York despencou exato ótimo ponto ótimo exemplo e foi com ações locais bom falando de carteiras recomendadas Portilho sei que a Mint ali também tem a carteira recomendada disponível no aplicativo como que está a visão de vocês já vi ali que houve um aumento da alocação em Bitcoin isso isso a gente aumentou um pouquinho a alocação em Bitcoin a gente tem ali hoje estamos com três carteiras recomendadas a gente começou há pouco tempo em fazer a recomendação a gente tem uma preocupação muito grande também nisso aí em entender questões narrativas e essa do coisa de dizer assim cara como que você tem um desenvolvimento da tecnologia gerando valor e transferindo isso no final das contas para os tokens que representam essa tecnologia no final das contas como investimento isso a gente tem que olhar então com essa tese toda mas aí sim mais má com um pouquinho mais de Bitcoin até porque nessa questão regulatória o Bitcoin está mais defendido embora a gente acredite que essa questão regulatória vá ser resolvida em algum momento nos Estados Unidos ainda não está claro como é que vai ser esse caminho então você ainda pode ter alguns percalços a gente viu no mês passado algumas criptos sendo delistas estirando de alguma existência por causa desse risco da SEC então assim por isso que a gente aumentou então assim recomendo quem quiser entender esse racional todo entrar lá no aplicativo tem as carteiras recomendadas lá tem comentário sobre elas então agora sim ainda é uma carteira recomendada de cripto ainda é um desafio né porque é uma tecnologia ainda que está em muito desenvolvendo muito acelerado todo dia tem uma cripto nova que aparece e a gente nesse ponto a gente até um pouco mais conservador e o que a gente coloca o que não coloca então assim eu diria que a gente não vai para as small caps de cripto lá que são as altcoins a gente não vai muito porque a gente tende a ser um pouquinho mais justamente porque esse é um mercado muito novo a tecnologia nova então a gente sente cara olha só para um investidor médio tem que ter uma coisinha um pouquinho mais pé no chão então é tudo um processo vamos conhecer primeiro deixar a cripto mas a gente já saiu do mundo só Bitcoin Ether algum tempo que é importante entendeu então eu continuo recomendando para quem está começando agora chegando agora em cripto cara vai em Bitcoin Ether não tem é como você começa entendeu e depois você vai ali entrando mais aprofundando o que não é diferente também de qualquer outro você não vai querer entrar no mercado financeiro nunca investiu fazendo sei lá um derivativo uma opção com duas barreiras que não vai dar certo entendeu então começa no correr tem que encaminhar exatamente vai no feijão com arroz é isso é sempre bom cara sempre bom a qualidade né por ti sempre bom e falando até nessa linha aí de estratégia tal né a gente sempre escuta comentário ali o pessoal pedindo para a gente falar de dólar né o dólar está ali 4 reais e 85 centavos a gente já fez também um episódio especial ali de dólar do BTG DOL mas queria que você falasse um pouco também Portilio como que está essa alocação aí dolarizar a carteira um pouco mais do BTG DOL ótimo ponto Marcelo porque assim primeiro pela questão do dólar em si a gente sempre fala aqui eu já estou falando assim cara qualquer alocação tem que ter alguma coisa em moeda forte né porque e eu até falo até mais do que isso tá se a gente percebe assim a nossa vida é impactada pelo câmbio não tem jeito é isso importa muita coisa assim querendo ou não querendo o teu dia a dia ali se o dólar sobe muito você é impactado de alguma forma então só isso já deveria ser uma razão para você ter alguma coisa alocada em moeda forte e o BTG DOL que é uma é uma stablecoin simplificando assim é uma cripta é um token que representa um dólar foi a gente lançou foi a primeira a primeira stablecoin lançada por um banco no mundo de dólar tá e tudo com uma forma mais fácil mais simples e barata de você expor o teu patrimônio a o dólar americano e o bacana é que é uma representação total desse uso da tecnologia para aplicações práticos que a gente consegue chegar no grande mercado então através de uma tecnologia nova você consegue trazer um investimento que é você ter exposição numa moeda forte de uma forma muito mais barata mais simples mais eficiente é exatamente total e aí tem uma coisa até que eu tenho falado agora mais recentemente nessa questão das stablecoins que são isso são você ter moedas representadas no mundo que elas consigam ser transacionadas em blockchain na tecnologia que é muito mais fácil é isso talvez seja hoje no mercado o primeiro killer app de cripto killer app é aquele aplicativo que de fato faz a tecnologia expandir que de fato consegue pegar a tecnologia na veia exatamente é porque o mercado de cripto já usa muito tá é até legal porque assim o mercado de cripto começou com vamos criar uma moeda nova que vai ser diferente de tudo isso só que existe essa moeda mas sim o mercado cara mas tá bom mas eu quero o dólar como é que eu faço pra ter dólar dentro dessas redes aí que vocês falam que é boa é exato isso é uma stablecoin de dólar e o BTGDOL vem muito nisso aqui a gente tá com outras coisas no forno aí também de outras aplicações para o BTGDOL mas hoje lançamos um token ontem também a gente tá lançando hoje que também é outra aplicação que é o Fanpass do Grêmio a gente fez uma parceria com o Grêmio e então o Grêmio hoje tá lançando um token que a gente chamou de Imortal que basicamente é um token que vai permitir que o clube interaja com os torcedores com os fãs que os fãs consigam comprar esse token e consigam através dele resgatar e ter acesso a experiências de engajamento com o clube que elas não conseguiriam de outra forma mais uma vez outro exemplo mesma tecnologia exemplos completamente diferentes um uma moeda forte representatória da Virgin Token BTGDOL na outra Fanpass Imortal uma moeda de utilidade onde você consegue detendo aquilo ali ter uma utilidade que você não teria se tivesse essa mas essa é a magia dessa tecnologia esse é o bacana é mais limitada a sua utilização e aí é outra coisa interessante com tecnologia que assim uma tecnologia nova geralmente a gente começa a gente é criativo mas assim a gente a criatividade ela vai aos pouquinhos então assim geralmente tecnologia nova ela começa copiando a anterior ou seja vamos fazer a mesma coisa que a gente já fazia mas mais rápido mais barato mais eficiente a disrupção acaba acontecendo um pouquinho depois que a medida que a tecnologia vai ganhando mais adoção aí as pessoas vão começando a iterar e aí você começa a ter as coisas internet começou mandando o e-mail uma carta muito mais fácil mandar uma carta assim aí de repente a gente está hoje falando do nosso celular aqui que assim duvido que o cara que inventou isso lá tinha pensado que a gente estaria nesse hoje aqui então bacana tecnologia e cripto cara é exatamente a mesma analogia desse tipo de evolução que aconteceu com a internet começou a primeira indústria financeira e o exemplo do fanpage imortal vai começar a interagir com outras indústrias também e estamos só começando legal bom para encerrar aqui o nosso episódio queria ver com vocês qual a última dica consideração ou o que a gente tem que ficar de olho nos próximos dias acho que começando aqui Marcelo de fato ultimamente quando a gente compara o mercado onshore com offshore a gente vê mais prêmio para ter ações no Brasil a gente começou um ciclo de alta de juros também estamos iniciando o primeiro ciclo de corte a gente ainda continua otimista para as ações domésticas cada vez mais importante o stock picking falando lá de fora a gente focaria bastante em ativos de qualidade maior com bastante cuidado principalmente para índices amplos e para papéis e para tomar muito cuidado com o FOMO poxa não é porque o papel já subiu para caramba que ele vai continuar subindo então a gente teria bastante cuidado com esses viés Marcelo eu falaria aqui primeiro a gente está aqui provavelmente falando para um público bem diverso então assim a minha primeira provocação é assim a tecnologia cripto é uma tecnologia transformadora vai mudar muito de como a gente faz as coisas no mercado financeiro e em outras indústrias como eu falei então assim se você ainda não tem exposição se você ainda não parou para dar uma olhada pare porque isso vai impactar muito não só os teus investimentos mas o teu negócio ou a tua carreira mesmo forma que a inteligência artificial também vai impactar então assim quem não está prestando atenção nisso comece a prestar atenção a forma mais fácil de fazer isso que eu falo é tirar uma boletinha que apesar de você ter algum risco em jogo você começa a prestar muito mais atenção nas coisas não tem jeito não fica só na pesquisa põe um pouquinho risco ali aquela história que só se mexe quando dói no bolso é isso então e agora assim isso primeiro por uma geral e para quem já está em cripto começar a entender um pouquinho esses desdobramentos da tecnologia principalmente agora duas teses vou falar assim esses desdobramentos dessa nova fase do bitcoin vis-a-vis esse cenário macro todo esse cenário que o Vitor descreveu que é uma coisa mais médio e longo prazo mas isso eventualmente pode ter muito impacto no bitcoin com valorização ou desvalorização do bitcoin esse cenário de mais gasto fiscal mais inflação e essa produtividade acompanhando ou não e sendo um antídoto para isso isso vai impactar a bitcoin dependendo de como é que isso aqui rolar e do lado mais vamos fazer de cripto como tecnologia prestar muita atenção no que está acontecendo no ecossistema ou desse termo mas sim pronto falei do ethereum que é onde está sendo o maior tipo de desenvolvimento em termos de tecnologia e de aplicações então assim quem não está em cripto ainda começar a botar o pé quem já está prestar atenção nas suas duas teses show tchau feito bom demais ter um podcast aí mais detalhista a gente ficou muito tempo pós-pandemia acho que o macro como o portilho dominou tanto que não adiantava fazer conta tentar o mercado estava submerso ali em muita volatilidade em relação a juros etc agora né Fed mais precificado Brasil mais precificado Europa ainda não tanto mas já cabendo para uma precificação melhor de juros China já com uma reabertura também um pouco menos de incerteza parece que volta a entrar em foco micro e aí nisso que é sempre bom estar plugado com a gente que é onde a gente consegue tirar a alfa do mercado nas nossas análises micros aqui escolhendo boas empresas bons ativos e novas tecnologias e a hora de começar a prestar atenção estudar fazer conta estar no meio de transição eventualmente ciclo entendeu então assim você só começar a prestar atenção quando você está aqui no ciclo é de novo não vai dar certo tem dia não dá certo agora está na hora eu sei que é ruim o preço caiu depende do cara tinha comprado lá atrás perdeu o dia agora é a hora de você ter disciplina e começar a olhar para você voltar a ter assim prestar atenção onde você está investindo e está botando teu dinheiro exato boa então é isso gente só lembrando antes de agradecer aqui toda a nossa mesa só falar com as carteiras recomendadas que a gente falou tanto a Tencim como a de BDRs e a carteira da Mint vou deixar os links aqui na descrição o link para o aplicativo da Mint o link lá para o nosso site de content para acessar tudo certinho bom muito obrigada Portilho prazer estar aqui pessoal até a próxima sabe que é um assunto que eu adoro falar investimento tudo se mistura micro, macro, cripto, tecnologia então de novo dá para ficar falando aqui é obrigado pelo convite um prazer estar aqui também eu particularmente adoro quando a gente vai para essa coisa de comportamento de produtividade de aposentadoria que a gente vai para uma coisa humana assim né vai para o real muito obrigada Vitor Marcelo Gerson Portilho sempre um prazer estar aqui com vocês pessoal até a próxima boa turma é isso aí valeu Mar então é isso gente lembrem por favor de seguir os nossos canais no Spotify no Deezer no Google e agora no Youtube aqui no canal do BTG Pactual até semana que vem do BTG Pactual no Google 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 no Google